É o Murilho LT, yeah 4M, atividade, disposição Aperta o passo, passa tipo um furacão Quem tiver perto só assiste, mas em ação Se vir na porta, mas capota a barca no chão É os pivete louco da Zene Sei que já vi os 4M, rodeado de banguida Gastando mais de 20 mil no M O Zé Povinho invejoso vai cuidar da sua vida Que hoje é reunião do sócio, falo de negócio Só preciso de uma massagista Pra eu tentar livrar o ódio Mais um episódio, nós sempre tacando fogo nas pistas Vai na Augusta, passar na Paulista Ali pelos jardins, nós é bem respeitado Vagabundo de luxo, paga toda vista Mas não precisa pagar de cartão clonado É que tem 100 nota de peixe, 200 de galo Já sei que essa noite eu passo acordado Com 15 vagabundo e 5 aliados Vai ficar tipo o Iggy, 3 dias virado Sem contar história, é só contar dinheiro Um boa pros amigos que trampou o ano inteiro Pra ficar boyzão, pra ficar boneco Ligação do safra, transferência de sucesso 2024, já em bico nos progressos É, já em bico nos progressos Elas tão querendo, e nós joga na cara Tem coleção de pote com algumas primas raras O Tigguerreiro tá com duas impostadas Essa rua tem dono com a 2ml voada Mas tarde tem show, papo de ano novo Que a ousa da praia leve juntos invejoso Tipo o PH, rico e estiloso Afim da putaria com futuro talentoso Faz completa Tchep, Iggy, MC No baile Bye, bye, baby Faz completa Tchep, Iggy, MC No baile Bye, bye, baby Faz completa Tchep, Iggy, MC No baile Bye, bye, baby